Fala aí pessoal, bom, possivelmente o último vídeo do dia. Vamos lá, sem maiores delongas, esse aqui eu vou acabar fazendo um teste com vocês assistindo mesmo, porque o som aqui é melhor do que lá dentro, que é um amplificador de contrabaixo. Então esse é um Takamine EG 220C, é da G Series, da Takamine, e esse violão veio com uma quebra severa no headstock, então ele veio para uma série de serviços. Então vamos por partes, tampo em espruce, laminado, laterais e fundo inato, o braço eu acredito que também seja inato, escala e cavalete rosewood, tarraxas blindadas, não tem marca específica. E esse violão veio então para a colagem do headstock, colocação de nut e rastilho de osso. foi feita a troca do piezo, porque o piezo da Takamine é um saco, para ser o mais sincero possível, ele vem dentro de um trilho de metal, você não consegue colocar qualquer rastilho dentro dele, ou é extremamente difícil para você manusear o material e fazer com que ele caiba ali. Então foi feita a troca do piezo, polimento do instrumento inteiro, que ele tinha vários arranhões, aí a colagem foi feita com reforço, em função da gravidade da quebra, e aparentemente nenhuma movimentação desse headstock, está tudo bem firme, só que o violão não tem som elétrico, porque a Takamine tem um pré que é dela, e tem uma tampa que é específica, e você não acha essa tampa para comprar, então a bateria não fica presa. Então esse que é o teste que eu vou fazer, na verdade, eu vou tentar só segurar a bateria para ver se está saindo som elétrico, porque eu não testei isso. Então eu vou abaixar aqui o microfone e vamos ver o som acústico. Bruce, para. Palheta ponto 46. Palheta ponto 46. Palheta ponto 47. Palheta ponto 47. Música Paleta um milímetro Música Sai gordinho Paleta dois milímetros Música Música E eu vou tentar então Ver se o som elétrico está funcionando Tenho o sentido correto para pôr a bateria Que eu quero respeitar para não dar nenhum problema Obviamente E aparentemente Tudo funcionando, vamos ver Música Vamos ver Até tirar aqui o microfone Para não ter como mascarar o sinal Para eu saber se é o sinal elétrico mesmo Música Funcionando Música Mas a bateria ela fica Música Dançando Música Captação nas cordas Música Não está exata Foi bom ter feito esse teste Que aí eu mexo Depois Música As duas cordas do meio O sinal está bem mais fraco Talvez tenha alguma coisa Prendendo no rastilho Mas eu faço esse teste Lá dentro de novo Música E Corrijo esse problema Música Bom, aparentemente Dá para usar sem a tampa Então Eu só acho que a bateria Fica muito solta Mas Dá para utilizar Realmente Então Vou mexer nesse rastilho aqui E finalizar Porque eu sinceramente Nem esperava que tivesse Sinal elétrico Sem a tampa Não achei que ia ter pressão Suficiente na bateria Mas é um violão Bem confortável O braço do Takamili Ele é bem redondo Ele é bem substancial O acesso para as casas agudas É legal Temos 20 traxes médios Aqui Música Música E esse eu estou tomando cuidado De deixar sempre afinado Porque eu não quero mascarar A colagem Eu quero que a tensão das cordas Esteja no máximo sempre Para saber se a colagem Aguentou ou não O processo todo Então é isso Obrigado a você que se inscreveu no canal Que manda suas dúvidas Suas sugestões Suas críticas Possivelmente eu gravo um vídeo Com ele Assim que eu corrigir Essa questão do rastilho Gravo mais um vídeo Para finalizar Mostrando o som elétrico Se eu não esquecer Obviamente É isso gente Muito obrigado E Nos vemos no próximo vídeo Acredito que hoje não Mas Quem sabe Falou Não gordinho Não Vai levantar Tchau 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 Tchau